Olá, gurizada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Ai, que vontade de gravar vídeo que eu tava, gurizada, só que eu fiquei essa semana agora, né, sem postar vídeo pra vocês. Infelizmente, eu não tive vídeo pra postar pra vocês, mas eu tava com muita saudade de gravar, meu Deus do céu. Mas é isso. Então, gurizada, hoje a gente vai tá indo lá pra Londrina. Vamos tá fazendo duas entreguinhas hoje. Apareceu uma carguinha aí de mesa, cadeira pra nós. Agora a gente vai tá fazendo duas entregas, carga de horário, nós temos que tá lá em uma cidadezinha antes de Londrina, que dá 100km antes. A gente tem que tá 3 horas e daí a gente tem que montar ainda, correndo, e botar pra chupar a gasolina a Mercedesinha pra chegar, acho que é 5 horas que nós temos que chegar em Londrina ainda. 5 ou 4 horas, mais ou menos isso aí. A gente tem que tá botando, botando, pra chupar a gasolina a Mercedesinha. Que saudade, gurizada, você tá doido? Mas é isso aí, a Mercedesinha tá toda suja, como vocês viram aí no início do vídeo, comecei o início um pouquinho diferente, né? Tá muito suja, tá chovendo direto aqui em Fazenda Rio Grande, Curitiba, tá uma chuvarada aqui, meu Deus do céu. Mas é isso aí, tem que chover porque tá muito feio, ó, não tem rodilhas, tá tendo rodilhas de água todo santo dia, infelizmente. Mas é isso aí, olha só que cargão ajeitado, meu patrão. Chama, só do GBN, chama. Uhul, olha lá de maneira no GBN, lá em cima. Acho que pegou aí pra vocês, né? Mas então já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando todas as notificações, pra não perder mais nenhum vídeo. E me seguir no Instagram, primeiro link na descrição, graças a Deus a gente chegou nos 500 seguidores, então vai lá me seguir pra dar aquela força. Pois é, bora? Então bora lá. Fui ver e não pegou lá na câmera, mas olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha o GBN lá, olha lá. Patrão, chama. Olha aqui, olha lá. Olha os patrão lá. Aí é o chão. Agora tô lá em cima, né? Um ajeito, uma carga. Não, não, pergou. Pode sentar, você tá doido, meu filho. É chique, macaco. Essa excelente. Olha só. Tá abrindo o sol, você tá doido? Aí sim, hein? Parando um pouco a chuva aqui no Curitiba City. Vai, vamos pegar a sentida ponta grossa, né? E isso aí, ó. Tá abrindo o solzão. Lá diz que hoje vai fazer 30 graus, pessoal. 30 graus, hein? Diz na previsão do tempo. Não sei se tá correto, né? Mas, olha o tamanho dessa peça. Meu caralho, tá quase pegando em tudo. Tá tirando o laço, o frio de tudo. Olha só. Olha só o tamanho. É muito alto e muito grande. E o patrão do céu, entendeu? Caraca, entendeu? 440. Um bombão. Então, pessoal, a cidade que nós estamos indo agora é... Sarandí, pessoal. Sarandí a gente está indo, né? E depois de Sarandí a gente vai para Londrina. Vamos cultivar. Nós saímos ali, acabamos de entrar aqui na BR. Mas olha só o acidente aí, ó. Olha a Saber. Olha a situação que ficou. Meu Deus do céu. Tomara que ninguém tenha se machucado. Olha a situação que ficou a saber. Meu Deus do céu. Olha só o airbag. Ele estourou. Aqui na frente, o outro carro, avisada. Ford Car. Olha como é que ficou. Meu Deus do céu. Ai, ninguém tem que ter se machucado. Estamos aqui para entregar a primeira entrega aqui. Olha só o que está para cá. Meu patrão, agora. Está quente aqui. Meu Deus do céu. Está um sinto integral. Chama. Lá, está muito frio lá em Coitiba. Está chovendo agora. Estava falando com a minha mãe. Está chovendo. E aqui está um só que derrachar. Você está doido. Mas... Isso aí. Chegamos ali. Vamos ver agora para descarregar. Já descarregamos a primeira entrega. Meu Deus. Que calor que está aqui. Você está doido. Está muito quente. Eu estou suando aqui. Cara, chegamos em Londrina. E estamos sentindo aqui agora. Faltar um quilômetro para a gente chegar no destino. Agora deu para o que está certo. Quem está na nossa frente, né? Para ajudar. Quem está na nossa frente? Chama. Mas que cidade da hora. Meu Deus do céu. Olha só. Esse é o sabadão, meu patrão. Sabadão. Daqui a pouco é mais. Olha só o lagão, hein? Que legal, mano. Londrina é muito sol. E o tempo aqui ajuda muito para filmar. Olha só. Olha o caramba. Meu dia de espirinho. Olha. Olha lá. Eu amo Londrina. Olha. Aqui é a maquia agora, hein? Olha só. Praça ali. Já fomos ver aonde vamos descarregar. E aqui é a praça. Olha só. Olha lá, Mercidinha. Olha lá. Olha isso. Caramba. Da hora. Ali acho que é uma igreja, se não estou enganado. Olha só. Aqui é uma praçona. Olha o telefone. Da hora. Já estamos chegando agora para a descarga dos móveis, né? É isso aí. Vamos entrar aqui agora. No calçadão. Aqui é o Londrina. A gente só pode entrar aqui depois há seis horas. Mas a gente já tinha descarregado. Isada. Chegamos já para o descarregamento aqui. Deixa eu amar. Vale só. Vamos descarregar agora. Aí, ó. Noitada já. Acabamos de tomar descarrega. Estamos parados aqui. Já não. Chegamos aqui no... Chegamos no mercado para comer alguma coisa. Agora já vamos acelerar de volta. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. E se inscreve aqui no canal. Aqui embaixo, toda a sua telinha. E já deixa o like. E já se inscreve no canal. E ative todas as notificações para não perder mais nenhum vídeo. E me siga no Instagram. Primeiro link na descrição. Então vai ser aí na tela. Positivado? Esse foi o vídeo. Espero muito que tenha gostado. E é isso aí. Mais uma viajinha concluída com sucesso. Agora é só... Só ir para a volta, né? Com Deus e com os anjos. Tudo bom?